Olá meus amigos, que Deus lhes bendiga, estamos aqui com o café espiritual e me gostaria de falar com o Estê que se encontra muito deprimido, muito angustiado, o Estê que pensa que já não há mais solução para o seu problema, que se foi desalciado por médicos e lhe deram um diagnóstico negativo, o Estê se encontra deprimido, não apenas com enfermedades físicas, como também com enfermedades emocionárias, espirituais, sua alma está enferma, porque o Estê cometeu um pecado, o Estê cometeu um erro, e o pior é que nada crê em seu arrepentimento, nada crê que o Estê quer ser as coisas diferentes, o Estê sofre rechaços, abandono, menospreço, o Estê que sabe toda a vida, desde a sua infância, há sofrido rechaços, há sofrido abusos, há sofrido humilhações, e chega um momento que um não começa a pensar que nasceu para sofrir, um não começa a pensar que a nada lhe importa, mas a Deus lhe importa, Deus lhe quer ajudar, e não é uma casualidade que você nos acompanha neste momento, é o próprio Deus dando-lhe a oportunidade de mudar de vida, o único que você tem que fazer é crer, é manifestar a fé, porque Jesus disse que o que crê, tudo lhe é possível, você só não tem que crer, não tem que merecer, você tem que crer, é a fé, a Bíblia diz que uma ocasião, quando Jesus descendeu do monte, vindo a ele um leproso, e se postrou delante dele, e clamou, Jesus, se queres, podes purificar-me, e Jesus, naquele momento, ele estendeu a mão e lhe disse, o que é o que é, ser límpio, e ao instante ele foi purificado de sua lepra, amiga minha, amigo meu, aquele leproso estava condenado a la muerte, porque la lepra era uma enfermedade terrible, mortal, contagiosa, sabe, os leprosos perdiam tudo, quando alguém lhe diagnosticava a lepra, então se um tinha que ser alejado da família, dos amigos, não podia nem sequer ir a uma sinagoga, tinha que estar no vale dos leprosos esperando a morte, era uma enfermedade considerada, uma enfermedade do pecado, como se fora um castigo de Deus, eram pessoas que se sentiam maldecidas por Deus, pero esse leproso, quando ouviu falar de Jesus, ele crejou no poder de Jesus, ele crejou que Jesus tinha poder para purificá-lo da lepra, pero como? Como? Ele não sabia como, pero naquele dia que parecia um dia normal, um dia a mais de sofrimento, de dolor, Jesus passou justo por aquele lugar onde ele estava, para dar-lhe a oportunidade de manifestar a fé. Ele não desaproveitou a oportunidade, ele clamou, ele se humilhou, ele reconoceu que Jesus podia cambiar sua vida, não sabia se Jesus queria, se era a sua voluntade, pelo saber que teria poder para ser-lo, ele deu-lhe, se queres podes purificar-me. E Jesus, ele deu-lhe, quero, porque ele quer purificar a todos, ele quer curar, ele quer perdonar, ele vino para dar-nos vida. Amiga minha, amigo meu, e neste momento, como aquele leproso, você também está tendo a oportunidade de manifestar a fé e cambiar de vida. Você pode aí mesmo, aí, donde você está, neste momento? Se é em sua casa, em seu trabalho, se é em um hospital, se é em um centro penitenciário, você pode invocar o nome de Jesus, clamar por socorro e ele escutará. Ele não leva a rechaçar, ele não leva a envolver a espalda. E se você pode, busque um centro de ajuda universal, que está mais cerca de sua casa, para que podamos ajudar-lhe, para que podamos orar por você. Pero aí mesmo, em sua casa, você pode fazer uma oração, clamar a Deus a hora e ele lhe responderá, ele se manifestará em sua vida. Você tem em suas mãos a decisão de cambiar o rumo de sua vida. Aquele leproso não desaprovechou a oportunidade. Quando invocou o nome de Jesus, ele foi completamente limpo, purificado de sua lepra. Ele passou a viver uma vida completamente nova e você pode ser purificado, purificado de seus pecados, de seus errores, curado de suas enfermidades, de seus traumas, de seus complergos, curado de suas heridas de sua alma, que saia de sua alma, de heridas, de marcas, de malos tratos, de abusos que você há sofrido, pero Deus vá a seu na restauração total e completa em sua vida. Dê um passo de fé e sua vida cambiará. Não és uma casualidade que você acompanha este mensaje e neste momento. Deus lhe está dando uma oportunidade para que você cambe de vida. Que Deus lhes bendiga e amanhã nós regressaremos com o café espiritual e você pode compartilhar com amigos e familiares para que eles também recebam a Palavra de Deus. Hasta amanhã, que estem bem!